Hoje era pra ser um dos dias mais felizes da minha vida de 2022, eu quero chorar, que é só começar a falar e pra chorar. Era pra estar agora na frente da Williams Park, numa fila do caramba, fazendo o maior perrengue, pra ver o Justin Bieber, 9 horas da noite. Mas o show foi cancelado, a turnê foi cancelada, e cá estou eu no meu quarto agora, conversando com vocês. Então pra me distrair, eu vou continuar o diário de reforma, e eu acho que esse vídeo vai ficar muito simples em questão das coisas que eu quero fazer no meu quarto, porque eu só quero me distrair, então nada melhor do que me distrair tirando todas as decorações que eu tenho no meu quarto. Vou mostrar pra vocês as decorações antigas do meu quarto, que é a LED, que é umas colagens que eu tenho na parede, que é as minhas plantinhas. E aqui atrás, pra quem conhece, né, pra quem sabe, atrás do meu guarda-roupa eu tenho uma parede de colagens. O primeiro diário de reforma, eu troquei os móveis de lugar, então foi basicamente pra eu saber se ia dar certo onde eu queria colocar os móveis. Deu certo, mas é óbvio que eu não vou deixar essa parede de colagens aqui, eu vou tirar, eu tenho que lixar a parede, então eu pedi pro meu pai trazer massa corrida, que é basicamente pra passar onde vai ficar buracos. Eu já comprei a tinta, eu vou continuar com uma cor que tem aqui no meu quarto, porém duas paredes, porque eu gosto bastante dessa cor, então eu vou permanecer com ela, mas as outras duas eu ainda tô vendo o que que eu vou pintar, de que cor eu vou pintar. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês a minha antiga decoração que eu vou retirar hoje. Essa daqui é a minha parede de colagens de Polaroid, onde eu tenho um disco, na verdade dois discos, e alguns CDs. Vocês podem ver que tem alguns lugares abertos, porque eu já tava tirando e tals, então eu vou terminar de retirar hoje sem afetar as minhas coisinhas, então eu vou girando assim, aí vai saindo, aí não afeta a foto, e eu... Nada decorando, saudades. Aqui nessa prateleira eu tenho algumas decorações no meu quarto que eu já mostrei pra vocês, foi no segundo diário de reforma. Vou retirar essa prateleira aqui, vou guardar dentro da minha cama. Aqui tem esses preguinhos que é onde ficava o meu espelho, então eu tenho que tirar esses preguinhos pra poder passar a massa corrida e tampar. Ali em cima eu tenho um negócio que eu colocava a minha bolsa, ali tem um negocinho que só lixa pra tirar aquele negócio, e as minhas plantinhas que vai até ali. As plantinhas eu vou guardar pra casa, eu vejo alguma inspiração no Pinterest e queira colocar no meu quarto. Antigamente aqui tinha plantinhas, depois eu coloquei bolsas e agora eu coloquei essas decorações aqui junto com as bolsas. Eu vou retirar esses papelzinhos de after com muito cuidado pra não zoar, pra não rasgar. Eu vou tirar isso daqui, os CDs eu também vou tirar com muito cuidado, e ali é um dos buracos que eu falei pra vocês, por isso que é bom ter massa corrida e passar na parede justamente pra tampar aqui. Pra finalizar eu tenho a minha LED que vai de lá, aí volta ali tudinho e vai até aqui no chão. Essas são as decorações que eu tenho no quarto, depois eu vou mostrar pra vocês a parede de coagem que eu tenho aqui, caso você tenha raiz de paraquedas e não saiba do que eu tô falando. Eu vou começar retirando essa partezinha aqui. Eu vou começar a fazer 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 essa partezinha aqui. E aí 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 E aí